E seguindo aqui esse encontro musical, nós temos aqui a nossa querida Bruna Martins, nossa intérprete de Libras, participação especial conosco aqui. Queria também apresentar esses grandes artistas que estão dividindo aqui o palco comigo, ao piano Tiago Almeida. Tiago Almeida. No trompete e fluglórnio do Rio de Janeiro, Guilherme Dias Gomes. Contrabaixo, meu irmão, novo membro da banda, diretamente de Salvador, Bahia, radicado agora na Suécia, Mr. Rubem Farias. E vamos seguir de mais música para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.